Esse barulho mexe com você, balança o seu coração, então eu tenho uma ótima notícia para você que sonha em ter uma dessa aqui, ó. Aqui na Ribeirão Harley Davidson, condições imperdíveis para a linha 2017, seu sonho nunca esteve tão perto de ser realizado, né Tiago? É isso mesmo, Marisa. Roadster, lançamento na linha 2017, de 48,600 por 44,600, valorização de 3 mil na sua seminova, ou entrada mais parcelos de 8,4,3, taxa de 0,99 nessa parcelinha. Incrível, e tem mais, né? Tem sim, Softail Deluxe, de 6,5,900 por 6,1,900, valorização de 5 mil na sua seminova também de qualquer marca. Fatboy também, 2017, de 6,5,400 por 6,3,400, valorizando 5 mil na sua seminova de qualquer marca, pessoal. Então venha logo buscar a sua aqui na Avenida Dr. Francisco Junqueira, 2843. Telefone? 21010500. Quer ouvir de novo? 10,5,800, valorizando 5 mil na sua seminova.